... Fala. Que nem é meu não, dá licença, rapaz. Me tirando, que é isso? Calcinha, vou usar calcinha, que é isso, cara? Seu cara de fez calcinha, o que é isso? Esqueci! Seu cara da minha bolsa, o que, rapaz? Rapidão, o que, rapaz? Tá louco? Essa calcinha combina com a tua blusa, não combina comigo? Olha bem pra minha cara, mano. Não, tem mais o que aqui, rapaz? O bagulho é teu aí, mano. Ah, o que caiu do seu o que, mano? Esqueci o negócio. Ah, bem bolado. Bem bolado. Tá tirando, velho? O que, cê é louco? Sai fora, mano. Pô, pode pegar a sua calcinha aqui, viu? Esqueci. Você veio me oferecer calcinha no meio da rua, rapaz? Até que eu caí ali, ó. Eu deixei cair, mano? Ô, doido. Ô, doido eu? Peraí, eu sou doido? O senhor veio mostrar calcinha? Eu? Você, velho. Eu tenho o cara de teus calcinha.